para o nosso essencial de delegado. Pessoal, quero dar continuidade com você ao estudo da improbidade e agora continuarmos no estudo da tipologia da improbidade, mas passarmos num quadro comparativo. Eu quero aqui passar com você, montar um quadro com você do artigo 9, do artigo 10 e do artigo 11. Veja, pessoal, que anteriormente à Lei 14.230, nós tínhamos o artigo 10A. O artigo 10A deixa de existir, ele foi revogado. Então vamos montar nossa tabelinha. Artigo 9, artigo 10 e artigo 11. Pessoal, o artigo 9, o caso é de enriquecimento ilícito. É enriquecimento ilícito. O artigo 10 é o caso de lesão ao erário. E o artigo 11 é o caso de violação a princípios. Feito? Bom, vamos lá. Para que o enriquecimento ilícito se configure, eu preciso de uma ação, e uma ação necessariamente dolosa. Por sua vez, o artigo 10, a lesão ao erário. Eu preciso de uma ação ou omissão, mas agora necessariamente dolosa. Em outras palavras, chamam a atenção para você que não há mais a figura da culpa, inclusive no artigo 10, que era onde havia a possibilidade. O artigo 11 também vai ocorrer a violação a princípios por meio de uma ação ou omissão, e uma ação ou omissão também necessariamente dolosa. E lembrando que esse dolo é um dolo especifico. Veja, pessoal. No enriquecimento ilícito, nós temos alguns verbos que se repetem ao longo do artigo 9. Existem alguns verbos que se repetem. Como? Adquirir Adquirir Perceber Adquirir Perceber Aceitar Aceitar Utilizar Veja, meus amigos, que são verbos em que o agente público vai ganhar algo ilícito. Olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu te asseguro que nos casos do artigo 9, você não precisa ler os incisos. que são vários, que são vários, que são vários, que são vários incisos. Te asseguro que você não precisa ler. Por quê? Porque basta você olhar o verbo. O verbo tem que ser, que dê uma noção, que seja uma ação de que o agente público está ganhando algo. adquirir, perceber, receber, receber, aceitar, utilizar, veja, o agente público adquire, recebe, percebe, utiliza, aceita. E aí, é claro, tem que ser algo ilegal, porque senão não é improbidade. No artigo 10, os verbos também se repetem. Eu vou ter facilitar, eu vou ter concorrer, eu vou ter permitir, eu vou ter doar. Facilitar, concorrer, permitir, doar. São verbos que não dão a ideia de que o agente público está ganhando algo. Não, o agente público não está ganhando nada. Mas ele está permitindo que um terceiro ganhe. Ele está facilitando para que um terceiro ganhe. Ele está concorrendo para que um terceiro ganhe. Então, muito cuidado com os verbos. E na violação a princípios, eu não tenho verbos, mas eu vou ter hipóteses relevantes. E nós vamos conversar sobre elas daqui a pouquinho. Pessoal, o que eu quero falar com você ainda? Que o rol do artigo 9 e 10 é um rol exemplificativo. O rol do artigo 9 e do artigo 10 é um rol meramente exemplificativo. Ao passo que do artigo 11 é um rol taxativo. Anota isso aí. Artigo 9 e 10, rol exemplificativo. Artigo 11, rol taxativo. Outra coisa que eu quero trazer para você. No artigo 10, de lesão ao erário, dano ao erário, lesão ao erário, é preciso do dano efetivo. No artigo 10, é preciso do dano efetivo. Não há que se falar em dano presumido mais. Nós vamos ver isso porque é para um caso específico, que inclusive teve a redação alterada, e isso é para superar o entendimento do STJ. Mas daqui a pouco a gente vê. Bom, o que eu quero conversar com você aqui agora? Eu quero passar em alguns casos. Do artigo 9, do artigo 10 e do artigo 11. Começo com o artigo 9, inciso 7. Olha o verbo, pessoal. Adquirir. Adquirir. Artigo 9, enriquecimento ilícito. Adquirir é verbo que dá a ideia, a noção de que o agente está ganhando algo. E claro, algo indebido. O que eu chamo a atenção para você? Que o artigo 9, inciso 7, vai dizer que é ato de improbidade adquirir para si ou para outro, em um exercício de mandato, carga, emprego, função, em razão deles, bens de qualquer natureza cujo valor seja desproporcional à evolução do patrimônio ou à renda do agente público. E aí, pessoal, a redação anterior parava aqui. Adquirir bens, rendas desproporcionais ao valor da sua renda é ato de improbidade. E parava ali. Só que a lei 14.230 trouxe essa situação, olha. Asegurada a demonstração pelo agente da licitude da origem dessa evolução. Asegurada a demonstração pelo agente da licitude da origem dessa evolução. Porque, pessoal, o sujeito que é agente público, essa é uma mudança importante e interessante, boa. Porque o sujeito que é agente público, ele não necessariamente é só agente público. Ele pode exercer uma outra atividade que dê a ele rendimentos talvez iguais ou maiores ao exercício da função pública. E, consequentemente, ele vai ter uma evolução patrimonial maior do que a renda de agente público. Mas de origem lícita, de trabalho dele. Então, a lei assegura a demonstração da licitude da origem dessa evolução. Perfeito? Muito bem. agora vamos falar das alterações do artigo 10. A que me chamou mais atenção foi o inciso oitavo. Porque, veja, lembra que eu disse a você cuidado, que agora exige-se o dano efetivo, não havendo mais que se falar em dano in reipsa, em dano presumido? É aqui, ó. Chama atenção o inciso oitavo, que na sua parte final exige a perda patrimonial efetiva no caso de frustração de processo licitatório ou de processo seletivo para celebração de parcerias. É aquilo que eu disse para você. A jurisprudência do STJ no que tange a fraude à licitação estabelecia que poderia haver um dano, que haveria, na verdade, um dano in reipsa, um dano presumido ao patrimônio público. Então, portanto, a alteração legislativa é uma nítida superação do entendimento da jurisprudência do STJ. Não há mais que se falar em dano in reipsa ao patrimônio público. Precisa-se de efetivo dano, inclusive na fraude à licitação. outras alterações do artigo 10 que me chamam a atenção. O inciso 1, o inciso 10 e o inciso 19. O inciso 1 vai dizer, é ato de improbidade, facilitar ou concorrer, por qualquer forma, para a indevida incorporação ao patrimônio particular de pessoa fisca ou jurídica, de bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades do artigo 1. Qual que é a relevância aqui? A alteração do indevida. Facilitar ou concorrer, por qualquer forma, para a indevida incorporação. Porque não havia essa palavra a indevida, a expressão a indevida. Então fica aqui a alteração para você ficar atento. Agora, as alterações mais relevantes, o inciso 10 e o inciso 19. porque o inciso 10 vai falar assim, olha, é ato de improbidade agir ilicitamente. Agir ilicitamente na arrecadação de tributo ou de renda, bem como no que diz respeito à conservação do patrimônio público. Pessoal, agir ilicitamente. Porque antes era agir negligentemente, mas acontece que não há mais o ato de improbidade culposo. Agora, somente o ato de improbidade doloso. Então, o agir não é mais negligentemente, é agir ilicitamente. A mesma coisa no inciso 19, agir para configuração de ilícito, e aí vem o restante. Porque anteriormente era negligentemente. Então, muito cuidado numa prova objetiva com esse tipo de questão. Agir negligentemente, não vai estar errado, porque não há mais modalidade culposa. Agora, necessariamente, a modalidade é dolosa. Para fecharmos o artigo 10, trago para você o parágrafo primeiro e o parágrafo segundo. O parágrafo primeiro diz que nos casos de inobservância de formalidades legais ou regulamentares, que não implicar perda patrimonial efetiva, não ocorrerá imposição de ressarcimento vedado o enriquecimento sem causa das entidades. O parágrafo primeiro está novamente reforçando a exigência de perda patrimonial efetiva. O parágrafo primeiro do artigo 10 exige reforça a perda patrimonial efetiva, não havendo que se falar em ato de improbidade por lesão ao erário sem perda patrimonial efetiva. E o parágrafo segundo, olha que relevante esse parágrafo segundo. Que a mera perda patrimonial decorrente de atividade econômica não acarretará improbidade administrativa salvo se comprovado o ato doloso praticado com essa finalidade. A mera perda patrimonial não acarretará improbidade salvo se houver um ato doloso praticado com essa finalidade. Está vendo? novamente a preocupação do dolo específico. Novamente a preocupação com o dolo específico. Muito bem. A gente vai agora analisar os casos do artigo 11. E aí, pessoal, o que eu quero fazer com você? Eu vou analisar com você os casos que foram revogados e vou trazer os novos. Por que eu vou trazer os casos que foram revogados? Porque eu aposto que as provas vão falar é ato de improbidade que viola princípios e vão copiar o dispositivo que foi revogado. E se você não ficar atento, você vai marcar certo, porque esses dispositivos eram tão comuns de serem cobrados em prova como violação a princípios que a banca vai fazer essa pegadinha. Então, o primeiro que eu trago para você, a primeira coisa que eu trago para você do artigo 11 são esses quatro incisos que foram revogados. Praticar ato visando o fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto na regra de competência. Retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício. Deixar de cumprir a exigência de requisitos de acessibilidade. Transferir recursos a entidades privadas em razão da prestação de serviços na área de saúde sem a prévia celebração de algum instrumento. Muito cuidado principalmente com esses dois primeiros aqui, olha. Muito cuidado com esses dois primeiros que são, eram sempre os exemplos clássicos de cobrança de violação a princípios. Então, veja, praticar ato visando o fim proibido em lei ou regulamento. retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício não são mais atos de improbidade. Não são mais atos de improbidade. E aí eu trago pra você as novidades. Veja, primeiro, revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo, propiciando beneficiamento por informação privilegiada ou colocando em risco a segurança da sociedade do Estado. Negar publicidade a atos, exceto em razão de sua imprecedibilidade, para a segurança da sociedade ou do Estado. Aí, pessoal, isso aqui é um terror. Eu não tô aqui pra fazer juízo de valor, mas você vai concordar que isso aqui, olha, é um terror. Negar publicidade a ato. e aí excepciona para as questões de segurança da sociedade e do Estado, tudo vai ser segurança do Estado ou da sociedade e vai ficar em sigilo. Não é ato de improbidade. Seis, deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo desde que disponha das condições pra isso, com vistas a ocultar a irregularidade. E aí, talvez os dois pontos mais relevantes. O inciso 11 e o inciso 12. O inciso 11 traz o conceito legal de nepotismo. O inciso 11 traz o conceito legal de nepotismo. Ok? que é o mesmo conceito da súmula vinculante 13 do Supremo. Mesma coisa. E o inciso 12 que vai dizer que é ato de improbidade a violação ao artigo 37 parágrafo primeiro da Constituição. Que vai dizer que a publicidade dos atos, programas da administração deve ter caráter educativo e informativo de orientação social. Não podendo constar símbolos, nomes ou imagens que caracterizem a promoção pessoal de agente ou de autoridade. Então, quando houver uma publicidade que caracterize promoção pessoal de agente ou de autoridade, eu vou falar em ato de improbidade. Vamos fazer alguns comentários do artigo 11, dos parágrafos do artigo 11. Vem o parágrafo primeiro e fala que somente haverá improbidade no caso de violação a princípios quando, na conduta funcional do agente, for comprovado o fim de obter um proveito ou benefício indevido para si mesmo ou para outra pessoa ou entidade. E o segundo, o parágrafo segundo vem e fala que aplica essa disposição a todo e qualquer ato de improbidade, bem como em qualquer outra lei que institua ato de improbidade. Meus amigos, isso aqui novamente reforça a figura do dolo específico. Perfeito? Vem o parágrafo terceiro e diz que o enquadramento de conduta funcional pressupõe a demonstração objetiva da prática de ilegalidade no exercício da função, indicando-se as normas constitucionais legais ou infralegais violadas. Parágrafo quarto vem e fala, olha, os atos de improbidade, aqui tratados, do artigo 11, exigem lesividade relevante ao bem jurídico tutelado para serem passíveis de sancionamento e independem do reconhecimento da produção de danos ao erário e de enriquecimento ilícito dos agentes públicos. o que o artigo 11, parágrafo quarto está dizendo é que para que se configure violação a princípios, não precisa haver enriquecimento ilícito do agente nem precisa haver dano ao erário. O que tem que haver é a lesividade relevante de uma violação a princípios. aí eu trago para você uma análise ainda acerca do inciso 11 do artigo 11 que vai tratar da vedação ao nepotismo, o conceito legal de nepotismo. E é irrelevante você perceber que o artigo 11 no parágrafo quinto vai dizer que a nomeação de parentes não se configurará em probidade a mera nomeação ou indicação política por parte de detentores de mandato eletivo sendo necessária aferição de dolo com finalidade ilícita por parte do agente. Então veja pessoal de nomeação de parentes não se configurará em probidade a mera nomeação ou indicação política por parte de detentores de mandato eletivo tendo a necessidade de aferição de dolo com finalidade ilícita por parte do agente. Mais uma vez a preocupação com o dolo específico mais uma vez a preocupação com o dolo específico. E para fecharmos esse nosso primeiro bloco trago para você ainda comparativos do artigo 10 inciso oitavo com o 11.5 e do nono 4 com o 10.13 Esses aqui 10 oitavo e 11.5 aqui você vai ter que memorizar. Eu tenho convicção de que as bancas vão brincar com isso aqui para caramba. Olha lá. está aqui o 10 oitavo frustrar a licitude de processo licitatório ou de processo seletivo para celebração de parcerias com entidades sem fins lucrativos ou dispensá-los indevidamente acarretando perda patrimonial efetiva. Isso é ato de improbidade que configura dano ao erário. Então memorize isso. Porque frustrar em ofensa e imparcialidade o caráter concorrencial de concurso chamamento ou também de procedimento licitatório só que agora visando a obter benefício próprio direto ou indireto ou de terceiro é ato de improbidade que viola princípios. Ofender frustrar em ofensa e imparcialidade o caráter concorrencial de licitação para obter benefício próprio viola princípios. Agora frustrar a licitude do processo licitatório ou dispensá-lo indevidamente acarretando perda patrimonial efetiva é dano ao erário. E veja ainda o artigo 9 inciso 4 e o 10 13 esse aqui cá entre nós você mataria com o macete que eu te dei dos verbos porque veja utilizar nem precisa ler o resto utilizar é o agente público ganhando ora utilizar é ato de improbidade que configura enriquecimento então veja utilizar em obra ou serviço particular qualquer bem móvel de propriedade ou a disposição das entidades bem como trabalho de servidores empregados ou terceiros utilizar é ato de improbidade de enriquecimento ilícito agora olha permitir que se utilize é ato de improbidade que configura dano ao erário permitir que se utilize em obra ou serviço particular veículos máquinas equipamentos bem como o trabalho de servidor empregado terceiro é ato de improbidade que configura dano ao erário não é efetivamente uma sanção é uma consequência da condenação mas eu trago pra você aqui pra você saber que nos três casos se houver dano efetivo haverá o ressarcimento integral perfeito? tá beleza então vamos lá e veja o seguinte nós temos as sanções do enriquecimento ilícito nós temos as sanções do prejuízo ao erário e as sanções de violação a princípios observe pessoal que a perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente nós podemos ter no enriquecimento e no prejuízo ao erário mas não não teremos na violação a princípios o ressarcimento integral do dano se efetivo nós vamos ter nos três aí observe a perda da função teremos no enriquecimento teremos no prejuízo ao erário mas não teremos na violação a princípios a suspensão dos direitos políticos vamos ter no enriquecimento e vamos ter no prejuízo ao erário mas não teremos na violação a princípios e aí eu chamo atenção pra você que a suspensão dos direitos políticos no enriquecimento é de até 14 anos ao passo que no prejuízo ao erário de até 12 anos o pagamento da multa civil nós poderemos ter nas três e no enriquecimento é equivalente ao valor do acréscimo patrimonial no prejuízo ao erário equivalente ao valor do dano e na violação a princípios até 24 vezes o valor da remuneração percebida pelo agente a proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios é pelo prazo não superior a 14 anos igual ao prazo da suspensão dos direitos políticos tanto pro enriquecimento olha quanto pro prejuízo ao erário também por prazo não superior a 12 anos e especificamente na violação a princípios por prazo não superior a 4 anos pessoal é muito importante que você faça a memorização das sanções de improbidade é relevantíssimo que você passe nessa memorização eu chamo atenção meus amigos observem que o enriquecimento ilícito é mais grave que prejuízo ao erário que é mais grave que a violação a princípios como é que a gente sabe isso? pela dosimetria das penas pelo patamar das penas a gente percebe que o enriquecimento ilícito é mais grave que o prejuízo ao erário que é mais grave que a violação a princípios eu chamo atenção pra você que na violação a princípios nós não temos perda dos valores dos bens ou valores acrescidos ilicitamente e isso a gente já não tinha anteriormente mas chama atenção que também nós não teremos agora perda da função e suspensão dos direitos políticos ou seja violar princípios nos termos do artigo 11 compensa porque olha as sanções o ressarcimento integral do dano se efetiva a multa é de até 24 vezes o valor da remuneração percebida pelo agente é uma multa pagável se você pensar e a proibição de contratar com o poder público é por um prazo irrisório não superior a 4 anos então honestamente compensa praticar violação a princípio tá muito bem vamos lá e trago aqui agora pra você uma série de comentários sobre as questões das sanções o primeiro comentário desconfigurem desconsiderem melhor dizendo essas numerações tá desconsiderem essas numerações o que eu quero trazer pra você o relevantíssimo artigo 12 parágrafo primeiro é que a sanção de perda da função atinge apenas o vínculo da mesma qualidade e natureza que o agente público ou político detinha com o poder público na época do cometimento da infração então pessoal há uma superação num primeiro momento do entendimento do superior tribunal de justiça de que a perda da função implicaria na perda de todo e qualquer cargo que o sujeito ocupasse no momento do trânsito em julgado da sentença a nova lei diz que o sujeito só perde o vínculo cargo que ele detinha com o poder público na época do cometimento da infração e não mais do trânsito em julgado da sentença condenatória mas presta atenção na hipótese de enriquecimento ilícito especificamente na hipótese de enriquecimento ilícito e em caráter excepcional o magistrado poderá estender aos demais vínculos considerando as circunstâncias do caso e a gravidade da infração então a regra é que a perda da sanção a perda da função vai recair apenas no vínculo que o sujeito detinha no momento do cometimento da inflação mas especificamente no enriquecimento ilícito poderá alcançar os demais vínculos perfeito? outro comentário que eu trago para você olha agora o parágrafo segundo terceiro e quarto do artigo 12 a multa pode ser aumentada até o dobro se o juiz considerar que em virtude da situação econômica do réu o valor calculado é ineficaz para reprovação e prevenção do ato de improbidade na responsabilização da pessoa jurídica deverão deverão ser considerados os critérios econômicos e sociais das sanções de modo a viabilizar a manutenção de suas atividades pessoal esta é uma preocupação da nova lei ao sancionar a pessoa jurídica nós temos que pensar nos impactos econômicos e sociais que podem gerar as questões de a falência da empresa e consequentemente de desempregos que podem gerar então observe que na responsabilização da pessoa jurídica devem ser considerados os efeitos econômicos e sociais com o objetivo como de modo a viabilizar a manutenção das suas atividades é a preservação da pessoa jurídica veja o parágrafo quarto vai dizer que em caráter excepcional e por motivos relevantes devidamente justificados isso aqui é uma interação muito relevante a pena de proibição de contratar com o poder público pode extrapolar o ente público lesado pelo ato de improbidade devendo sempre se observar os impactos econômicos e sociais da função de modo a preservar a função social da pessoa jurídica mais uma preocupação com a questão da preservação da pessoa jurídica mas o que eu chamo a atenção para você que é relevante é que a pena de proibição de contratar com o poder público como regra ela vai abarcar ela vai ficar restrita ao ente envolvido na improbidade e excepcionalmente poderá extrapolar o ente excepcionalmente poderá extrapolar o ente ainda o parágrafo quinto vem e estabelece que em se tratando de atos de menor ofensa aos bens jurídicos tutelados pela lei a sanção se limitará a aplicação de multa sem prejuízo de ressarcimento do dano e da perda dos valores obtidos quando for o caso ainda ocorrendo lesão ao patrimônio a reparação do dano deve deduzir o ressarcimento ocorrido nas instâncias criminal civil e administrativa tendo por objeto os mesmos fatos isso aqui é um ponto relevantíssimo de alteração da nova lei que é a ideia é o princípio da harmonização das sanções o que quer aqui é evitar o sancionamento excessivo da pessoa jurídica na verdade do autor do ato de improbidade quer se evitar o sancionamento excessivo porque busca-se a harmonização das sanções então ao sancionar o sujeito ao estabelecer a reparação do dano deve-se observar aquilo que foi estabelecido nas instâncias criminal civil e administrativa veja o parágrafo sétimo as sanções aplicadas a pessoas jurídicas com base na lei de improbidade e na lei anticorrupção deverão observar o princípio constitucional do nobizimido e a gente já tinha visto isso que quando for ato de improbidade mas também for infração da lei anticorrupção ato lesivo à administração nos termos da lei anticorrupção não se aplicam as sanções da improbidade esse comentário que nós vamos fazer aqui agora é relevantíssimo ele certamente vai aparecer nas próximas provas as sanções de improbidade só podem ser executadas com o trânsito em julgado da sentença condenatória as sanções de improbidade só podem ser aplicadas com o trânsito em julgado da sentença condenatória todas elas é uma nítida alteração à lei 8429 que estabelecia apenas a perda da função e a suspensão dos direitos políticos com o trânsito em julgado aqui agora todas as sanções só podem ser executadas com o trânsito em julgado outro relevante parágrafo 10 que vai dizer que para efeito da contagem do prazo da sanção de suspensão dos direitos políticos computar-se-á retroativamente o intervalo de tempo entre a decisão colegiada e o trânsito em julgado da sentença condenatória olha isso pessoal a lei está dizendo que o período entre a decisão colegiada e a decisão transitada em julgado então o período entre o primeiro momento entre o dia 0 entre o dia 1 que houve a sentença a decisão colegiada até o trânsito em julgado esse período já conta como suspensão dos direitos políticos olha lá vai ser computado retroativamente esse intervalo para efeitos de contagem da sanção da suspensão dos direitos políticos pra mim isso aí é um absurdo mas é o que está trago pra você ainda outros comentários relevantíssimos estamos fechando esses comentários pra gente passar pra parte de processo e prescrição olha lá a autoridade judicial competente poderá determinar o afastamento do agente público do exercício do cargo emprego ou função sem prejuízo da remuneração quando a medida se fizer necessária a instrução processual ou evitar a iminente prática de novos ilícitos cá entre nós esse afastamento não é novidade o importante é o prazo veja pessoal que esse afastamento será de até 90 dias prorrogáveis uma vez por igual período por decisão motivada é o artigo 20 parágrafo primeiro parágrafo segundo até 90 dias esse afastamento podendo ser prorrogado presta muita atenção que o 17 aqui o número 17 traz um ponto relevante com o conflito entre a jurisprudência do STJ e agora a redação da nova lei porque o STJ tem mitigado o princípio da congruência da adistrição que é o juiz atrelado ao pedido ou seja de acordo com o STJ o juiz poderia aplicar sanção distinta daquela pedida da inicial então se o autor da ação de improbidade tivesse pedido sanções atreladas ao prejuízo ao erário o juiz poderia analisar o caso e falar isso não é prejuízo ao erário isso é enriquecimento ilícito ou mais o juiz poderia aplicar penalidades que não estão na petição inicial é a mitigação ao princípio da adistrição vem a nova lei lá no artigo 17 parágrafo 10F inciso 1 e estabelece que será nula a decisão de mérito total ou parcial da ação de improbidade que o requerido por tipo diverso daquele definido na petição inicial então aqui é uma superação da jurisprudência do STJ o juiz estará atrelado ao pedido não podendo aplicar sanção diversa nem capitulação jurídica diversa a ver se o STJ vai manter esse posicionamento da lei ou vai manter o seu atual posicionamento vamos ver mas a literalidade é o que eu acho que nos interessa mais de acordo ainda com o STJ não é possível a fixação das penas aquém do mínimo legal abaixo do mínimo legal não é possível outro ponto relevante trago pra você jurisprudência do STJ e aí a gente fecha os comentários de que são cabíveis medidas executivas atípicas de cunho não patrimonial no cumprimento de sentença proferida em ação de improbidade então grave isso são cabíveis medidas executivas atípicas de cunho não patrimonial exemplo dessas medidas a apreensão da carteira de habilitação e do passaporte de um devedor são medidas executivas atípicas de cunho não patrimonial passíveis de serem aplicadas no cumprimento de sentença da ação de improbidade pessoal agora vamos lá e eu trago pra você aqui um pouco sobre o procedimento judicial que vem disciplinado dos artigos 17 a 18 a perfeito presta atenção que a ação de improbidade agora é proposta pelo ministério público no rito comum do CPC eu quero te chamar a atenção que a ação de improbidade tem agora legitimado exclusivo o ministério público a fazenda pública não tem mais legitimidade pra propositura da ação de improbidade e aí observe a fazenda pública não tem mais legitimidade e aí observe essas duas situações essas duas previsões que estabelecem que no prazo de um ano a partir da publicação da lei 14 230 o MP manifestará interesse no prosseguimento das ações por improbidade em curso ajuizadas pela fazenda pública inclusive em grau de recurso de modo que nesse prazo de um ano suspende seu processo sendo vedado praticar qualquer ato processual podendo o juiz todavia determinar a realização de atos urgentes salvo nos casos de arruição de impedimento de suspeição o que é relevante que a fazenda pública não tem mais legitimidade e nas ações que a fazenda pública tenha ajuizado o MP tem o prazo de um ano a contar da publicação da 14 230 para manifestar interesse no prosseguimento da ação e se o MP não manifestar nesse prazo de um ano se ele não se manifestar o processo em questão será extinto sem resolução de mérito perfeito? bom vou trazer para você uma lousa que tira um print ou anote muito bem no seu caderno porque isso aqui certamente despencará em prova é a disposição que estabelece que não se aplica na ação de improbidade pessoal você não precisa ter dúvida não precisam ter isso aqui vai despencar em prova não são aplicados na ação de improbidade o que? primeiro a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor em caso de revelia a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor em caso em caso de revelia a imposição do ônus de prova ao réu na forma dos dispositivos do CPC que é a chamada distribuição dinâmica do ônus da prova distribuição dinâmica do ônus da prova então presta atenção não se aplica na ação de improbidade a presunção de veracidade dos fatos no caso de revelia e nem a distribuição dinâmica do ônus de prova não se aplica como também não se aplica o ajuizamento de mais de uma ação pelo mesmo fato competindo ao CNMP dirimir os conflitos de atribuições entre membros do MP distintos e o mais ou também extremamente relevante o inciso 4 o reexame obrigatório da sentença de improcedência ou de extinção sem resolução de mérito porque isso é relevante porque o STJ tinha o entendimento o STJ tem o entendimento de que se aplica o reexame necessário nesses casos de improcedência ou extinção sem resolução de mérito mas a nova lei estabelece que não se aplica não precisa ter dúvida isso vai despencar em prova como também vai este ponto o ANPC o acordo de não persecução cível o acordo de não persecução cível vai cair demais em prova porque houve um detalhamento muito considerável na nova lei olha lá o MP poderá celebrar o acordo de não persecução cível desde que presentes os seguintes resultados integral ressarcimento do dano a reversão a pessoa jurídica lesada da vantagem indevida obtida ainda que oriunda de agentes privados então esses dois resultados precisam estar presentes e ainda veja que para a celebração do acordo cumulativamente precisa-se da oitiva do ente federado lesado seja em momento anterior ou posterior à propositura da ação da aprovação no prazo de até 60 dias pelo órgão do MP competente para apreciar as promoções de arquivamento de inquéritos civis se anterior ao ajuizamento da ação e ainda precisa-se de homologação judicial independente do acordo ocorrer antes ou depois do ajuizamento da ação de improbidade então pessoal a celebração do acordo de não persecução cível observe ela pode ser anterior a ação de improbidade ou posterior a ação de improbidade a celebração do acordo de não persecução cível que é de legitimidade do ministério público poderá ser celebrado antes do ajuizamento da ação de improbidade ou depois do ajuizamento da ação de improbidade e depende desses três requisitos cumulativos bom para fins de apuração do valor do dano a ser ressarcido deverá ser realizada a oitiva do tribunal de contas para que se manifeste com indicação de parâmetros no prazo de 90 dias esse acordo poderá ser celebrado no curso das investigações de apuração de ilícito no curso da ação de improbidade ou até mesmo quando da execução da sentença é aquilo que a gente tinha falado que a ação o acordo de não persecução pode ser antes ou depois da ação inclusive pessoal quando na execução da sentença pode ser na apuração do ilícito antes do ajuizamento da ação no curso da ação após o ajuizamento da ação inclusive no momento da execução da sentença condenatória observe que se o sujeito descumprir o acordo o investigado ou demandado ficará impedido de celebrar novo acordo pelo prazo de 5 anos contados do conhecimento pelo MP do efetivo descumprimento então ainda na improbidade observe eu quero falar com você sobre a prescrição que vem prevista no artigo 23 esse foi um tema que sofreu considerável alteração da lei 14.230 a prescrição a prescrição agora é de 8 anos então a ação de improbidade prescreve em 8 anos mas presta atenção contados a partir da ocorrência do fato ou no caso de infração permanente do dia que cessou a permanência uma nítida alteração tanto no prazo quanto no marco inicial a prescrição não é mais de 5 anos agora são 8 anos mas mais do que isso parece 8 parece que lá é muito aumentou aumentou o número mas o termo inicial é o momento da prática do ato no momento da ocorrência do fato ou no caso de infração permanente quando cessa não é mais o prazo não é mais o termo inicial da 8 429 antes da 14 230 que era o término do exercício do cargo em comissão e do mandato é agora da prática do ato do momento do cometimento da infração o que cai entre nós apesar de ter aumentado para 8 anos a prescrição a chance de prescrever é muito maior trago ainda para você que a instauração do inquérito civil ou do processo administrativo para apuração dos ilícitos suspende o curso prescricional por no máximo 180 dias corridos recomeçando a correr após a sua conclusão ou caso não concluído o processo esgotado o prazo de suspensão observe que o inquérito civil a conclusão deste inquérito civil ocorre no prazo de 365 dias corridos podendo ser prorrogado uma vez por igual período mediante ato fundamentado submetido a revisão da instância competente do órgão ministerial observe que encerrado o prazo de 365 dias e não sendo o caso de arquivamento do inquérito civil a ação deverá ser proposta no prazo de 30 dias o que é relevante pessoal na temática da prescrição olha a interrupção da prescrição a nova lei trouxe quatro cinco trouxe cinco marcos de interrupção da prescrição toda vez que acontecer interrompe a prescrição a prescrição será interrompida pelo ajuizamento da ação de improbidade pela publicação da sentença condenatória pela publicação da decisão ou acórdão do TJ ou do TRF quando condenatória ou reformando a sentença de improcedência e a mesma coisa com a decisão do STJ e com a decisão do STF nos mesmos casos confirmando o acórdão um coordenatório ou ainda reformando acórdão de improcedência então esses são os cinco marcos de interrupção da prescrição e o que que a interrupção da prescrição vai gerar vai gerar isso aqui olha interrompida a prescrição o prazo recomeça a correr do dia da interrupção pela metade do prazo de oito anos então pessoal se o ato de improbidade foi cometido hoje e o ministério tem então o prazo de oito anos de prescrição a contar do cometimento mas com o simples ajuizamento interrompe e volta a correr com o prazo de quatro anos complicado hein mas veja então que a suspensão e a interrupção da prescrição produzem efeitos relativamente a todos a todos os que concorreram para a prática do ato de improbidade nos atos de improbidade conexos que sejam objetos do mesmo processo estendem-se aos demais a suspensão e a interrupção e ainda veja o juiz ou o tribunal depois de ouvido o MP deverá de ofício ou a requerimento da parte interessada reconhecer a prescrição intercorrente da pretensão sancionadora e decretá-la de imediato caso entre os marcos interruptivos transcorra o prazo de quatro anos que tem grandes chances de acontecer então a decretação de ofício de imediato da prescrição intercorrente depois de ouvido o MP perfeito? muito bem claro se pode de ofício vai também a requerimento da parte mas o que eu chamo a atenção é pela possibilidade de ofício alguns comentários sobre a prescrição a questão da ação de ressarcimento o STF tem um entendimento que as ações de ressarcimento por atos dolosos de improbidade são imprescritíveis e que por atos culposos são prescritíveis essa tese não faz mais sentido diferenciar atos culposos e dolosos por que pessoal? porque não há mais ato de improbidade culposo agora é só ato de improbidade doloso então a ação de ressarcimento dos atos de improbidade será sempre imprescritível porque todos os atos de improbidade agora somente dolosos súmula súmula inicial da prescrição para o agente público só que agora não tem mais distinção porque o marco inicial é da prática do ato de improbidade como no caso de infrações continuadas da data da cessação da permanência então essa súmula está aí é importante que você saiba mas na prática ela perdeu aí fica meus amigos para a gente fechar a improbidade trago para você alguns comentários relevantes alguns comentários que são realmente interessantes que tem grande chance de cair na sua prova as sentenças civis e penais produzirão efeitos em relação a ação de improbidade quando decidirem pela inexistência de conduta ou pela negativa de autoria pessoal presta atenção que este dispositivo reforça o entendimento de que a improbidade é uma instância autônoma não é mais uma ação civil nunca foi penal e não é administrativa porque você vai se lembrar esse é um estudo cá entre nós básico de que as instâncias civil penal e administrativa e agora eu coloco civil penal e administrativa e de improbidade são autônomas entre si ou seja o julgamento de uma não interfere no da outra mas a gente sabe que a condenação penal transitada em julgado gera condenação civil e gera condenação administrativa e que a absolvição penal por negativa de fato e de autoria também gera absolvição civil e penal e administrativa agora vem a lei de improbidade e fala que tanto além da sentença penal a sentença civil vão produzir efeitos em relação a ação de improbidade quando decidirem pela inexistência da conduta ou negativa de autoria então também a sentença civil de negativa de autoria negativa de fato repercute na sentença de improbidade na ação de improbidade e aí o parágrafo quarto é que é uma coisa horrorosa o parágrafo quarto fala que a absolvição penal em ação que discuta os mesmos fatos confirmada por decisão colegiada impede o trâmite da ação de improbidade havendo comunicação com todos os fundamentos de absolvição previstos no artigo 386 do código de processo penal que eu não vou nem me atrever a explicar para você porque você sabe muito melhor do que eu mas por exemplo está lá no 386 que quando a situação não for crime o sujeito vai ser absolvido penalmente não é crime não está tipificado ele é absolvido penalmente e agora vai ser absolvido por improbidade olha que bizarro isso pessoal isso é um absurdo isso é uma inconstitucionalidade gritante vamos ver se o supremo vai se manifestar sobre isso mas olha para você ver a absolvição criminal em que discutam os mesmos fatos se confirmada por decisão colegiada impede o trâmite da ação de improbidade comunicando com todos os fundamentos de absolvição no 386 do código de processo penal grave isso vai cair por fim esse parágrafo quinto vai falar que eventuais outras sanções aplicadas em outras esferas deverão ser compensadas com as sanções de improbidade é o que a gente já discutiu acerca da harmonização das sanções para nós fecharmos o nosso estudo eu trago para você a indisponibilidade de bens que na nova lei vem com disciplina no artigo 16 e vem com uma disciplina considerável então observe pessoal que a indisponibilidade de bens poderá o pedido de indisponibilidade poderá ser formulado em caráter antecedente ou incidente a fim de garantir a integral recomposição do erário ou do acréscimo patrimonial resultante de enriquecimento início aí veja muito bem continuo com você esse pedido pode ser formulado independentemente da representação da autoridade junto ao MP e aí aqui um dos pontos mais relevantes acerca da indisponibilidade de bens apenas será concedido mediante a demonstração no caso concreto do perigo do dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo desde que o juiz se convença da probabilidade da ocorrência dos atos descritos na petição inicial à luz dos seus respectivos elementos de instrução após a oitiva do réu em cinco dias pessoal a indisponibilidade de bens na lei 8.429 anterior à redação da 14.230 o entendimento é de que ela era uma tutela de evidência só que agora a nova lei estabelece que ela passa a ser uma tutela de urgência porque precisa da demonstração no caso concreto do perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo e ainda a probabilidade da ocorrência dos fatos então é o que está aqui a lei então é a superação do entendimento da indisponibilidade como tutela de evidência passando a ser uma tutela de urgência tanto é que a lei vira e fala que serão aplicados à indisponibilidade de bens o regime da tutela provisória de urgência previsto no CPC esse é um ponto muito relevante certamente vai cair na nossa prova ainda meus amigos vejam o pedido de indisponibilidade poderá ser decretado sem a oitiva prévia do réu veja sempre que o contraditório prévio puder comprovadamente frustrar a efetividade da medida ou que haja outras circunstâncias que recomendem a proteção liminar e aí veja não pode a urgência ser presumida porque é requisito a comprovação da urgência a urgência não pode ser presumida veja ainda que havendo mais de um réu na ação a somatória dos valores declarados indisponíveis não poderá superar o montante indicado na petição inicial como dano ao erário ou ao enriquecimento inicio o valor da indisponibilidade levará em conta a estimativa do dano permitindo-se a sua substituição por calção idônea fiança bancária seguro garantia a requerimento do réu bem como a sua readequação durante a instrução do processo a indisponibilidade de bens de terceiro depende da demonstração de sua efetiva concorrência para os atos ilícitos apurados ou tratando-se de pessoa jurídica da instauração do incidente da desconsideração da personalidade jurídica e é possível que recaia sobre bens e contas mantidas no exterior da decisão que defere ou indefere a indisponibilidade de bens cabe a gravo de instrumento recairá a indisponibilidade sobre bens que assegurem exclusivamente o integral ressarcimento do dano ao erário veja pessoal aqui muito relevante não podendo incidir não incidindo sobre valores a serem eventualmente aplicados a título de multa ou sobre acréscimo patrimonial decorrente de atividade ilícita porque o STJ tem o entendimento que está superado agora com a redação da lei que a indisponibilidade de bens recai sobre tantos bens quanto sejam necessários inclusive para o pagamento da multa não pode mais agora não incide sobre os valores a serem eventualmente aplicados a título de multa e o STJ ainda estabelece que é possível recair a indisponibilidade de bens sobre bens adquiridos antes da prática do ato ilícito ou seja bens adquiridos de origem ilícita e agora está vedado não pode recair sobre o acréscimo patrimonial decorrente da atividade ilícita veja que o bloqueio das contas bancárias deve ser a última opção deve-se priorizar veículos de via terrestre imóveis móveis em geral semoventes navios e aeronaves ações e cotas de sociedade simples e empresárias pedras e metais preciosos e apenas na inexistência destes o bloqueio de contas bancárias perfeito só que ainda observe deve garantir a subsistência do acusado e a manutenção da atividade empresária ao longo do processo por fim veja o juiz ao apreciar a indisponibilidade de bens observará os efeitos práticos da decisão sendo vedada a adoção de medida capaz de acarretar prejuízo a prestação de serviços públicos isso aqui está de acordo com as alterações da LINDB da lei de introdução às normas do direito brasileiro em que o juiz em que a autoridade precisa verificar as consequências práticas da decisão ainda veja que é vedada a decretação da indisponibilidade da quantia de até 40 salários mínimos depositados em caderneta de poupança em outras aplicações financeiras ou em conta corrente e por fim é vedada a decretação da indisponibilidade do bem de família do réu salvo se comprovado que o imóvel seja fruto de vantagem patrimonial indevida essa é uma nítida superação do entendimento do STJ que permitia a decretação da indisponibilidade de bens sobre bem de família meus amigos fecho com você a temática de improbidade é que é de tratando de te e de